Muito boa tarde. Para fazer uma avaliação sobre o primeiro ano de governo, é relevante perguntar onde estávamos há um ano e responder onde estamos hoje. Há um ano, Portugal, como os portugueses se lembram, estava a poucas semanas de uma declaração de insolvência. Tinha a sua credibilidade externa profundamente afetada. Portugal e a Grécia eram países frequentemente citados como casos semelhantes. Um ano depois, creio que é justo reconhecer que há uma clara melhoria da percepção internacional sobre Portugal. Um ano depois, é reconhecido nacional e internacionalmente a diferença significativa na atitude dos portugueses. Cumprir os acordos que fizemos. Honrar a nossa palavra. Fazer as reformas imprescindíveis. Recuperar o mais cedo possível a nossa credibilidade e a nossa autonomia. Um ano depois, Portugal é visto como um caso próprio e singular, cuja diferença é notada pela positiva. Nesta narrativa de um Portugal que sabe ultrapassar circunstâncias muito difíceis, é extremamente importante a existência de estabilidade política, porque esse é um princípio de confiança. A existência de diálogo e abertura no nosso sistema político, nomeadamente com o maior partido da oposição, porque isso mostra uma atitude de coesão e não de crispação. E, quero sublinhá-lo, o facto de Portugal ter um acordo social em tempo de recessão. Fazer acordos sociais em tempo de crescimento é, porventura, tão necessário, mas mais fácil. Conseguir um acordo social em tempo de recessão é indispensável e honra os parceiros que o subscreveram. Dito de uma forma simples, há um ano, Portugal estava muito perto de um precipício. Um ano depois, no que de nós depende, cada dia que passa, estamos mais longe desse risco e estamos mais perto do dia em que recuperaremos a nossa autonomia. Devo sublinhar que é entendimento mais do que consensual nesta coligação o reconhecimento do extraordinário esforço que os portugueses têm feito para que este caminho seja possível. Queria, em segundo lugar, abordar este ano de 2012, que, como todas as previsões internacionais indicavam, é um ano de recessão, ou seja, com circunstâncias económicas difíceis que provocam consequências sociais que nos devem preocupar de forma prioritária. A boa notícia é que metade desse ano já passou e que nós estamos não a olhar para o ano de 2012 como um ano perdido, mas como um ano de reformas. Reformar, 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 para que, em 2013, no momento de viragem, Portugal possa aproveitar plenamente o princípio de um ciclo de crescimento. Nessas reformas, cumpro-me destacar as novas leis de trabalho e dizê-lo com uma franqueza que as pessoas, creio, percebem. Para a economia portuguesa ser competitiva, é preciso que os investidores acreditem. São os investidores que fazem o crescimento e é o crescimento que gera postos de trabalho. As leis de trabalho têm que ser suficientemente flexíveis para que em Portugal seja mais fácil contratar e não seja impossível despedir quando isso se justifica. Quero também destacar a reforma da concorrência. Quem acredita numa economia de mercado sabe que nós precisamos de reguladores fortes. Ora, as novas leis de concorrência apontam para uma defesa de uma competição transparente nos mercados. e isto é de sobremaneira necessário num país onde muitas vezes havia proteção daqueles que já estão no mercado. É preciso abrir o mercado a novos players para proteger os consumidores e para termos uma economia mais dinâmica. Sublinhar ainda as reformas na área da justiça económica. Porque para um investidor é absolutamente determinante saber que pode validar os seus contratos a tempo e resolver os seus litígios em tempo. Quando uma empresa não tem solução não vale a pena prolongar artificialmente. Mas quando nessa empresa há algo a aproveitar e a revitalizar isso tem que ser feito a tempo de poder beneficiar a economia e a criação de postos de trabalho. Quero ainda destacar a reforma do arrendamento sobretudo feita para os jovens pelos jovens e para um país mais jovem. Nós precisamos de mobilidade social que as pessoas possam subir na vida pelo seu mérito. Isso exige mobilidade laboral. Nem sempre o emprego que oferecem a um jovem fica na cidade onde ele vive. Isso implica mobilidade geográfica. É para poder iniciar um projeto ou aceitar uma oferta ter uma casa para poder arrendar. Nós precisamos de um mercado de arrendamento num país onde 70% das pessoas são proprietárias da sua casa e onde o sistema financeiro se habituou mais ao crédito à habitação do que ao crédito, ao investimento. No tempo apropriado, ou seja, em tempo de crescimento económico, também é necessário, como diz o programa de governo, olhar para a segurança social e para a sua sustentabilidade. Porque basta pôr em cima da mesa os índices de crescimento económico e as nossas taxas demográficas para concluir que teremos menos ativos para pagar mais pensões a mais pensionistas por mais tempo porque felizmente as pessoas têm hoje uma expressa de vida maior. Este é, portanto, um governo reformador e esse caminho de reformas porque o mundo não para nem espera por nós não é o caminho de um ano é de um mandato integral. Eu que defendo que é preciso conservar o que está bem sou absolutamente partidário de reformar o que não está bem. Ainda em relação ao ano de 2012 quero aqui referir o facto de o processo de privatizações em Portugal ter começado bem de nas duas primeiras privatizações termos atingido mais de 60% da receita prevista para o total do programa e para a importância do caminho transparente e com boas práticas que se avizinha não deixando de dar uma palavra para a importância por exemplo da TAP que é essencial para a relação entre Portugal e África Portugal e o Brasil à América Latina e a Europa à América Latina e África à África e à América Latina à África e à Europa chama-se a isso o hub de Lisboa. E ainda dar outro sinal que antecipa a confiança. Exportações. Apesar da recessão apesar da crise nos mercados europeus onde há muita estagnação e recessão as exportações portuguesas têm sido um exemplo de sucesso e de resiliência o que significa que as empresas estão a adaptar às novas circunstâncias económicas e sem desprezar os mercados tradicionais a procurar noutros continentes e nomeadamente nas economias emergentes aqueles que podem comprar os nossos produtos. Nós precisamos de uma economia mais internacionalizada e de uma economia mais assente nas exportações. Nessa matéria a ajuda que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pode e deve dar é a da diplomacia económica que no essencial significa ajudar a vender lá fora as nossas marcas os nossos produtos e as nossas empresas porque de cada vez que eles ganham cota de mercado noutros países estão a proteger a sua existência e os seus postos de trabalho aqui na retaguarda em Portugal. Queria também dizer duas palavras sobre duas condições que são essenciais para que um esforço destes seja feito. Uma sobre aquilo a que o programa de governo designa por ética social na austeridade. este é um governo preocupado com a questão do desemprego e eu não posso deixar de mencionar que é este o governo que decide proteger especialmente os casais que estão desempregados e que foi este o governo que tornou menos injusto o acesso dos jovens ao apoio no desemprego. E também algo que é muito importante o apoio especial àqueles que são mais pobres e que em grande medida em Portugal são os mais velhos. Este é o governo que decidiu descongelar as pensões mais baixas das pessoas que são mais pobres. E este é o governo que está a fazer o mais audacioso programa de concertação e de delegação de funções nas instituições particulares de solidariedade social de que há memória. E isso significa um pensamento social e isso significa uma opção social. A outra condição para as pessoas aceitarem um programa que de acordo com o que Portugal assinou não é uma faculdade é uma obrigação é que o Estado dê o exemplo. E nessa matéria não é não é possível deixar de lembrar a mais ambiciosa redução de cargos dirigentes no Estado que qualquer governo até hoje tinha feito. Ou a suspensão de novas parcerias público-privadas num país que já está muitíssima endividada. Ou ainda a coragem com que finalmente um governo estabeleceu na política do medicamento a prescrição por princípio ativo o que significa abrir verdadeiramente o mercado aos genéricos e proteger o doente e o consumidor de remédios. Há uma última referência global que eu gostaria de fazer porque são matérias a que estou evidentemente muito sensível. É importante que este governo tenha protegido e garantido o investimento criador de riqueza na agricultura e que a agricultura não seja mais vista pelos responsáveis políticos como algo do passado ou desadequado. É uma fonte de criação de riqueza e uma fonte de criação de exportações e uma fonte de criação de emprego. Que seja este governo que na reforma do processo penal faça finalmente o julgamento rápido dos crimes cometidos em flagrante porque um crime cometido em flagrante tem uma prova mais fácil não tem que se arrastar por anos e por anos. É essencial para os cidadãos confiarem na justiça e para as forças de segurança se sentirem apoiadas. É muito importante que este governo distinga o trigo do joio no rendimento social de inserção porque uma coisa é apoiar quem é verdadeiramente pobre outra coisa é desperdiçar recursos apoiando quem faz fraude ou abuso nomeadamente recebendo prestações sociais que são dadas para contrariar a pobreza mas depois ao mesmo tempo tem rendimentos que não são de gente pobre no banco ali ao lado. E finalmente a coragem das reformas na área da educação que provaram que era possível fazer uma reforma da avaliação com consenso uma reforma da carreira docente com consenso uma reforma curricular com consenso e uma política educativa que aposta na autoridade do professor e na responsabilidade de todos na comunidade educativa. Minhas senhoras e meus senhores queria apenas dirigir-me ainda à sociedade e por fim ao primeiro-ministro para dizer que evidentemente há um Portugal depois do memorando e que nós estamos a prepará-lo. Nessa matéria o primeiro-ministro falará mais do futuro apenas citarei a importância de um facto que está no nosso programa de governo que é a reforma fiscal. Como sabem 90% das medidas fiscais constam do memorando não são matéria de opção são matéria de obrigação. Portugal precisa de um sistema fiscal competitivo que ajude quem trabalha que ajude a iniciativa e que ajude a família. Isso só é possível se a linha A nós cumprirmos os nossos objetivos em termos de finanças públicas. A linha B se o rigor na despesa deixar de ser uma exceção e passar a ser um hábito. E a linha C se houver uma base tributária justa ou seja se aqueles que não pagam impostos mas deviam pagar deixarem de poder fugir para que tudo não recaia sobre aqueles que pagam sempre e não podem fugir. fazer uma política fiscal competitiva e seletiva para apoiar a economia e a família precisa destas três condições e nós estamos a criá-las. Senhor Primeiro-Ministro o nosso trabalho não é um sprint é uma maratona. O Portugal que nós recebemos foi um Portugal que como eu muitas vezes disse soube protetorado. a avaliação que de nós será feita tem basicamente a ver com uma conquista. É que o Portugal que nós temos a obrigação de deixar no final do nosso mandato seja um Portugal autónomo e livre. Recebemos o país à beira de um precipício. A obrigação que nós temos é de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o país que nós conseguimos reformar com o apoio dos portugueses seja um país livre, autónomo e soberano. Eu confio a coligação está de boa saúde os portugueses querem que Portugal consiga e Portugal como sempre fez ao longo da sua história vai conseguir. Muito obrigado. Muito obrigado também ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Dr. Paulo Portas além de Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros é líder do segundo partido desta coligação O CDS-PP tem sido ao longo de todo este tempo de dificuldades um parceiro leal e um parceiro de confiança com os portugueses. O balanço que como Ministro de Estado aqui fez desde o nosso primeiro ano de governo está de forma mais exaustiva tratado neste trabalho que será distribuído a toda a comunicação social e que representa portanto o conjunto de todas as medidas de execução governamental que constavam do seu programa de governo e também do memorando de entendimento. Por razões de transparência e de confiança democrática é indispensável que quem está à frente do governo preste contas daquilo que faz e ao mesmo tempo fixe novas metas e novos objetivos para o futuro. Foi isso que estivemos justamente aqui a fazer hoje para assinalar este primeiro ano de governo. Quero por isso começar por recordar a situação de emergência em que o país caiu há um ano atrás e sublinhar que uma tal situação pela sua gravidade e profundidade demora tempo a ser vencida exigindo uma definição clara de objetivos e de metas uma determinação permanente em manter o rumo traçado e a persistência de uma atitude de audácia e de não resignação que dê ambição ao processo de correção dos desequilíbrios que estiveram na origem dos nossos problemas. A tarefa mais relevante após a formação do governo apoiado por esta maioria de mudança era a de conquistar credibilidade interna mas também junto dos nossos parceiros externos. Essa credibilidade dependia do nível de comprometimento com o programa de assistência e com a nossa vontade de tão depressa quanto possível vencer a crise e superar as enormes dificuldades que o processo de ajustamento pressupunha. Por outro lado era essencial que apesar das fortes restrições associadas à correção do déficit orçamental e do déficit externos não fossem colocados em causa os direitos fundamentais nomeadamente em matérias tão importantes como a saúde a educação e o apoio social. Em particular pretendia-se não apenas assegurar a realização destes direitos sociais importantes que a falta de recursos de financiamento faria perigar mas ainda manter e se possível melhorar a qualidade dos serviços prestados na base de uma maior equidade e justiça social. O facto do governo ser apoiado por uma maioria parlamentar estável e coesa oferecia e vai continuar a oferecer uma garantia sólida de que estas orientações poderiam ser prosseguidas sem perda de rumo e sem precalços políticos que fragilizariam as condições de execução do ajustamento económico e a imagem externa do país. Mas tão importante como demonstrar esse apoio político estável era procurar um consenso social o mais alargado possível que tornasse o processo de reformas mais participado e fornecesse um quadro de maior mobilização social que favorecesse a coesão entre os portugueses num tempo de tamanhas adversidades. Fizemos-lo como é sabido com a celebração de acordos sociais quer com as instituições representativas do setor social quer com os parceiros no âmbito da consistação social. Sem esquecer evidentemente o acordo que celebrámos recentemente com as autarquias locais. Os resultados que ao fim de um ano alcançámos como muito bem notou o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros mostram que no essencial o caminho que traçámos tem vindo a ser trilhado com determinação e que os objetivos e as metas a que Portugal se propôs estão a ser atingidos. Em simultâneo as preocupações em salvaguardar as políticas sociais vêm-se cumprindo apesar das evidentes dificuldades. Isto não significa que tudo tenha acontecido como programado ou do modo esperado. Por exemplo o ajustamento obtido ao nível do nosso déficit externo foi apenas ao fim de um ano bastante melhor do que foi antecipado. Em rigor antecipámos um ano às metas que estavam definidas. Do mesmo modo a quebra do nível de atividade económica também foi menos negativa do que havia sido previsto quer para o ano de 2011 quer para as perspetivas que se têm vindo a revelar para o ano em curso. Em contrapartida o nível de desemprego registado foi infelizmente superior às estimativas realizadas o que já conduziu a uma revisão em alta das previsões. Em simultâneo e muito associado a este fenómeno os encargos públicos com esta situação têm vindo a crescer mais do que contávamos. E se por um lado é bom que assim seja dado que isto significa que as pessoas não ficam sem a proteção social ao receberem o seu subsídio de desemprego por outro lado os riscos orçamentais crescem mais do que gostaríamos que acontecesse. O mesmo se tem verificado sabemos-o agora com mais objetividade com a receita fiscal relacionada com os impostos indiretos sobretudo com o IVA. A atividade económica não caiu tanto como se previa graças sobretudo ao bom nível das nossas exportações. Porém como é sabido os bens exportados não estão sujeitos a IVA. Inversamente a nossa procura interna caiu mais do que o esperado e isso implica mecanicamente que o IVA não aumente tanto como o esperado. Em resumo se num aspecto as coisas correram melhor do que previsto e noutros aspectos pior isso não significa que não estejamos a caminhar na direção certa e de que os resultados não sejam globalmente muito positivos como é importante que aconteça e como os nossos credores externos têm reconhecido regularmente e já foram cumpridos quatro exames regulares. Claro que temos consciência das enormes dificuldades que rodeiam todo o processo de ajustamento e dos riscos que lhes estão associados. Sabemos bem que há custos enormes que lhe são inerentes e que a sua persistência nos deve inquietar e não conduzir à resignação. Refirmo em concreto ao desemprego que sendo uma consequência esperada da crise económica que acompanha o ajustamento em curso nem por isso deixa de ser uma chaga social que exige ação e programas adequados. Mas é importante recordar que o nível de desemprego não é simplesmente o resultado das políticas de correção do déficit público. Dado que o país não pode viver com um déficit elevado sem com isso cair em profunda crise e que esta crise eclodeu por causa de uma dívida e de um déficit que se tinham tornado exorbitantes não podemos confundir os sintomas da crise como é o caso do desemprego com as políticas de ajustamento que atacam e combatem as causas da crise. Que fique muito claro por mais duro que seja e é uma realidade como todos sabemos bastante dura não há em parte nenhuma do mundo forma de vencer uma crise económica associada a déficits excessivos e a dívidas insustentáveis sem problemas sociais ou sem políticas restritivas. Se houvesse uma tal solução não existiria governo nenhum que não poupasse os seus cidadãos às dificuldades e no limite todas as crises seriam evitadas com políticas de estímulo à economia com gasto público mas justamente foram essas políticas que puseram em causa o nosso modelo de bem-estar limitando a nossa autonomia e trazendo a crise. A emergência económica financeira e social não está vencida mas estamos hoje bem mais próximos de a ultrapassar como é amplamente reconhecido por todas as instâncias internacionais. vencer esta crise implica corrigir os déficits acumulados ao longo de demasiados anos como estamos a fazer mas só venceremos duradouramente a emergência nacional e a profunda crise se transformarmos profundamente os alicerces da nossa estrutura económica pois só isso nos permitirá trilhar um caminho de crescimento sustentável e portanto um caminho que traga mais emprego e mais rendimento. As reformas estruturais de que temos falado e que iremos aprofundar são a principal justificação e força motriz da ação política do governo. Nunca é demais recordá-lo. Não estamos aqui apenas para remediar uma emergência transitória estamos aqui para criar condições duradouras para a prosperidade dos portugueses e para abrir a sociedade portuguesa ao mundo. Naturalmente o sucesso da nossa transformação não depende apenas de nós. há variáveis externas muito influentes que não dominamos e que podem facilitar ou dificultar o nosso caminho. Apesar disso o nosso caminho para termos sucesso não pode ser outro nem pode ser conduzido autorilhado por outros que assumissem as responsabilidades que são nossas. Quando temos problemas temos de os confrontar. Quanto mais adiarmos essa tarefa mais custoso será empreendê-la e mais difícil o caminho. Os portugueses sabem que o caminho que estamos a fazer nunca prometeu facilidades e que é árduo percorrê-lo. Mas é o caminho certo para mudarmos de vida e encararmos o futuro com a perspectiva de uma justa prosperidade para todos. Há um ano atrás quando o governo tomou posse sabia bem como primeiro-ministro que nos esperavam tarefas cheias de dificuldades e de desafios constantes. Tenho, porém, consciência plena da importância decisiva deste tempo histórico. Para Portugal e para os portugueses o governo que se fio tem a missão histórica de mobilizar todas as forças necessárias para superar a mais profunda crise económica e social do nosso tempo. E, simultaneamente, para lançar as sementes da merecida prosperidade futura compatível com uma mais justa repartição do rendimento e da riqueza e com uma maior liberdade para cada um de nós encontrar as melhores oportunidades de realização pessoal e profissional. O nosso caminho futuro não é menos importante do que aquele que percorremos até agora. Julgo que compreenderão se vos disser que o nosso principal objetivo deve ser o de aprender com as dificuldades do ano que passou para melhor definir e aplicar as metas e perspetivas para o ano próximo. É à luz deste grande objetivo de ambição e de exigência que gostaria de elencar algumas das nossas metas mais importantes para o futuro. Em primeiro lugar, queremos prosseguir e reforçar o processo de privatizações, diminuindo a dívida pública e atraindo mais investimento para a economia portuguesa, sem esquecer as vantagens que o investimento estrangeiro traz para o aumento da concorrência, das transferências de conhecimento e do desenvolvimento de processos de inovação. Em segundo lugar, precisamos agora com celeridade de transpor as regras do tratado orçamental europeu para a ordem jurídica interna, de modo a garantir que a dívida pública que vivemos não se repetirá. Em terceiro lugar, iremos prosseguir a reforma do Estado e da Administração. Isto significa, entre outros objetivos, concluir o processo de racionalização da Administração Central do Estado, reduzir o número de fundações e outras instituições financiadas por dinheiros públicos sem que exista um interesse público relevante, executar a reforma autárquica, reorganizar e reestruturar o setor empresarial do Estado, assegurando a melhoria da cultura de gestão, responsabilizadora e por objetivos. Significa ainda concretizar a reforma das autoridades administrativas independentes, sem esquecer que a tarefa da regulação não pode em nenhum caso ser confundida com outras práticas intrusivas e discriminatárias. É muito importante, em quarto lugar, completar a reforma da área da justiça, um processo de que depende o sucesso de tantas outras reformas e objetivos. Quero sublinhar a apresentação do novo Código do Processo Civil, que representa o novo paradigma da ação declarativa e da ação executiva e que está em discussão pública desde o início deste ano. Mas também há a aprovação e operacionalização do novo mapa judiciário e a concretização da revisão intercalar da revisão do Código Penal e Código do Processo Penal, bem como do Código de Execução de Penas, a que há pouco o Sr. Ministro de Estado se referiu. Julgo que estes objetivos são o ponto de partida natural para a criação de condições para a atividade económica. Iremos assegurar o cumprimento do acordo social expresso no compromisso para o crescimento, a competitividade e o emprego. O crescimento económico é um objetivo de todos e deve por isso ser encarado como um projeto comum. Em quinto lugar, temos portanto um conjunto muito abrangente de programas direcionados para a revitalização da nossa economia, cuja execução rápida e respectivas monitorizações e avaliações importa agora garantir, tanto no que toca aos apoios às empresas, à sua reestruturação internacionalização e aumento de competitividade como ainda nas políticas ativas de emprego e de transição para o mercado de trabalho sem esquecer as alterações ao código do trabalho todo o enquadramento legal e institucional está preparado. Cabe-nos agora garantir a sua rápida execução para que os seus efeitos sejam realizados tão brevemente como possuidão. Em sexto lugar, conferimos prioridade à reestruturação e diversificação das fontes de financiamento da nossa economia com a reprogramação do CRAN e o desenvolvimento de instrumentos que envolvam o setor privado como as instituições de private equity e o capital de risco. Não temos, no entanto, dúvidas de que o financiamento à economia depende também em larga medida da reforma europeia que se consiga alcançar em matéria de união bancária de forma a evitar a fragmentação dos mercados financeiros a que vimos assistindo e propiciar assim a investidores portugueses como a generalidade dos investidores europeus condições de financiamento que sejam equitativas evitando esta discriminação negativa que afeta nomeadamente os investidores dos países que estão com programas de assistência que têm de pagar 600 700 e às vezes mais pontos base nas taxas de juro dos respectivos financiamentos. Em sétimo lugar é essencial prosseguir a agenda de melhoria dos níveis de concorrência e abertura da economia e de redução de rendas excessivas que distorcem a nossa economia protegem privilégios injustificados e representam encargos muito pesados para todos e para o futuro como é o caso das parcerias público-privadas. Quando iniciámos a nossa atividade eram conhecidas as dificuldades e os riscos que pendiam sobre o papel social do Estado ou seja sobre as condições de sustentabilidade do Estado Social. A competitividade da economia portuguesa e o crescimento económico são condições essenciais de um Estado Social mais sólido e mais justo. Por conseguinte e em oitavo lugar queremos garantir a sustentabilidade do sistema nacional de saúde para o futuro sem nunca pôr em causa o direito social e constitucional de acesso a cuidados de saúde de qualidade. Mas isso só será possível prosseguindo a disciplina nos gastos do setor da saúde atacando desperdícios rendas excessivas e duplicações injustificadas de despesa. Iremos implementar a reforma hospitalar internacionalizar ainda mais o setor da saúde e reformar os métodos de gestão das unidades de saúde com os objetivos de aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Procuramos ainda garantir a expansão sustentável da rede nacional de cuidados continuados integrados e reformular a rede de cuidados primários com o compromisso de efetivar o acesso a um médico de família a todos os cidadãos. em nono lugar vamos continuar o movimento já iniciado para uma maior autonomia pedagógica e organizativa das escolas atribuindo mais responsabilidades e dando maior agilidade a toda a comunidade escolar professores alunos encarregados de educação e pessoal não docente estamos a iniciar a reestruturação da oferta de ensino e de formação profissional que implica o desenvolvimento da aprendizagem dual o objetivo é obter uma qualificação efetiva de jovens e adultos portugueses e elevar muito mais os níveis de empregabilidade que resultam dessa formação através do maior recurso a formação prática em contexto empresarial e de um maior direcionamento para as atividades ligadas à produção de bens transacionadas do turismo às indústrias criativas da indústria à agricultura será igualmente importante executar as reformas já preparadas no ensino superior e na investigação que visam quer aproximar a universidade e a investigação do mundo empresarial quer aproximar as empresas das universidades e dos investigadores para por o programa de reforma para a área da educação ser muito ambicioso e exigente implementaremos um sistema estruturado de monitorização que é como quem diz de permanente avaliação para melhor controlar atempadamente as políticas educativas tudo o que enumerei são verdadeiras prioridades e poderia de certo ter referido outras não menos importantes será em qualquer caso publicitado perante todo o país o conjunto das prioridades que o governo fixou para o seu próximo ano de forma discriminada estamos por isso em condições daqui a um ano de poder também ser avaliados pelas metas e objetivos que agora traçamos temos portanto muito a fazer mas estamos hoje mais perto de vencer as dificuldades maiores e de realizar este desígnio de verdadeira mudança que fique ao alcance de todos encontraremos todos os dias e todos juntos as forças e o ânimo necessário para persistir e vencer as contrariedades os portugueses têm durante este percurso já percorrido dado mostras da sua forte vontade e tremenda lucidez para apesar dos sacrifícios trabalhar em defesa de Portugal e do seu futuro é obrigação do seu governo do nosso governo não falhar nesse desígnio e mostrar respeito pelos esforços e sacrifícios dos portugueses é o que continuaremos a fazer sem vacilar Boas tardes Boas tardes Boas tardes Boas tardes Boas tardes ui Obrigado.